O segredo pra pintar o mar bem bonito é fazê-lo em degradê. Quanto mais longe da praia, mais escuro e quanto mais perto da areia, mais claro vai ficando. Como fazer maquete de ilha? Musiquinha, musiquinha da abertura da maquete. Eu uso muito o Google Maps pra saber como fazer qualquer tipo de maquete, principalmente ilhas. Quando você pesquisa um lugar no Maps, ele aparece assim, certo? Mostrando as estradas, achatado. Mas se você vier nesse quadradinho aqui, camadas, e mudar pra relevo, ele vai mostrar exatamente como é o relevo desse lugar. Então você consegue dar zoom e ver todos os formatinhos de rochas, montanhas e picos. E se você der mais zoom, você vai conseguir ver até as curvas de nível, que são esses desenhinhos assim, mostrando a altura. Esse lugar aqui tem mil metros, enquanto esse outro lugar aqui é um pouco mais baixo, tem 700 metros. Então eu já sei que na hora de fazer a maquete, aqui tem que ter um pico mais alto do que aqui. Então antes de...